Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você sabia que pode contribuir com a pauta do programa? Mande e-mail para direito.edu.br que na medida do possível nós atenderemos a sua solicitação. Temos recebido vários e-mails com sugestões de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico, como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Minha convidada de hoje, com muita alegria, recebo a juíza de Direito, Viviane Freitas. Bom dia. Bom dia, professor Cristiano, como vai? Bom dia, um prazer. Viviane, quais são os desafios de um juiz de Direito hoje no Brasil? Vamos começar com uma pergunta bem avassaladora, bem importante. Eu queria só, antes de responder a pergunta, cumprimentar e agradecer a oportunidade. Dizer que eu tenho uma relação de afeto, de carinho, de respeito e admiração pela instituição, pela UFM. Trabalhei quase 13 anos nessa instituição, então fazer essa referência em relação à instituição e também aos colegas do curso de Direito, fazer esse registro. Bom, professora, os desafios são muitos. A carreira nos traz desafios diários, especificamente na minha área, mais ainda, porque deve ser do seu conhecimento, né? A justiça militar, especialmente a estadual, ela passa sempre por um olhar crítico, assim, muito amplo, muito profundo, né? E a gente trabalha com muito afinco para mostrar à sociedade a importância do nosso papel, né? O nosso papel social. Então, acho que um dos grandes desafios do judiciário hoje, e aí talvez não seja só da justiça militar, só dos juízes da justiça militar, mas dos juízes em geral, é fazer com que a sociedade compreenda a importância de juízes e de um poder judiciário em que as suas garantias sejam efetivamente observadas, né? A razão de essas garantias terem que ser observadas e a importância que isso tem para a sociedade. Foste professor aqui do curso de Direito da Universidade Franciscana por longos anos, que sentimento é esse? Saudade de retornar? Sabe que as portas são sempre abertas aqui, né? Ah, que bom, bom saber. É, saudade da convivência, saudade do bom clima de trabalho que a gente sempre teve, né? Da sala de aula, dos alunos, das formaturas e especialmente da convivência com os meus colegas. Tenho saudade, sim. Foi um período bem importante na minha vida. Viviana, explica pra gente como que a justiça militar está estruturada, como é que o judiciário da justiça militar está estruturado aqui na Auditoria de Santa Maria? Bom, assim, a gente tem, em matéria de justiça militar, a justiça militar no âmbito estadual e no âmbito federal, né? Então, a justiça militar da União e a justiça militar estadual. A justiça militar da União, com a STM, que é o Tribunal de Segundo Grau em Brasília, e auditorias por todo o país. Eu não teria condições, assim, de referir especificamente quais seriam as cidades. No caso da justiça militar estadual, nós temos tribunais, porque existe uma previsão na Constituição Federal, ali no 125, no parágrafo terceiro, que autoriza a criação de tribunais militares naqueles estados em que o efetivo da polícia militar seja superior a 20 mil homens, né? Vamos trocar essa expressão, que o efetivo seja superior a 20 mil, porque hoje nós temos homens e mulheres. E essa situação, né? Essa criação desse tribunal existe hoje no Rio Grande do Sul, em Minas e em São Paulo. Então, são os três estados que possuem tribunais militares que julgam as demandas da justiça militar estadual e segundo grau. Essa questão é uma questão de decisão, enfim, política do judiciário em cada estado, mas há outros estados com esse efetivo, hoje, que não possuem o tribunal. A gente sabe que tem um movimento bem grande na Bahia, de criação do tribunal. Há interesse de criação naquele estado, mas eu acho que isso está se delineando ainda, né? Então, hoje só em Minas, São Paulo e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, o tribunal fica em Porto Alegre, nós temos duas auditorias em Porto Alegre e duas auditorias no interior, uma em Santa Maria e a outra em Passo Fundo. E aí a gente se divide, então, por competência territorial. Então, Santa Maria tem uma competência territorial bem ampla, né? A gente pega aqui até a fronteira ali, a gente vai de Bagé, Uruguaiana, Santana do Livramento, até depois Santa Rosa, ali, Porto Xavier, Porto de Sena, é tudo nosso, todo esse canto, assim, do estado, né? A Passo Fundo fica ali mais com a região, com a parte norte, nordeste ali do estado e Porto Alegre, toda a região ali metropolitana e vai ali até Rio Grande, Pelotas, também é da competência de Porto Alegre. Então, são competências territoriais bem amplas. Obviamente, os nossos alunos aqui da Universidade Franciscana, do curso de Direito, sonham com a carreira da magistratura. O que que tu diria para eles, assim, em relação à tua função, à tua rotina, enfim, como eles devem se preparar? O que que dá para dizer para esses alunos, Viviane? Eu acho que a escolha da magistratura hoje, ela é uma escolha de devocação, né? Ela é uma escolha que te dá uma função importante, te dá uma certa tranquilidade, né? Sob o ponto de vista remuneratório, no sentido de que tu podes contar com aquele salário, um salário que, para os nossos parâmetros, acredito que seja um bom salário, mas tu tens que te preparar para uma atividade que eu considero solitária. E a gente está sempre buscando meios, assim, de expor, de aumentar, vamos dizer assim, a imersão social dessas nossas atividades, né? Porque a gente trabalha muito só. Então, por isso que eu falo na questão vocacional ali, porque eu acho que tu encontra caminhos de dar uma repercussão maior para aquilo que tu faz. E é de dedicação, eu acho que é uma escolha bem importante, assim, a ser feita, né? Acho que não pode levar só em consideração essa questão que eu mencionei ali. Claro que isso pesa, isso é importante, né? Na questão remuneratória, né? Da importância do cargo, enfim. Mas eu acho que tem outros aspectos, assim, que precisam ser considerados, porque, de certa forma, essa atribuição que tu tens, ela acaba te gerando algumas responsabilidades grandes, né? E tu tem que estar pronto para isso. E também para ter esse comprometimento, né? De dar a resposta que a sociedade espera, não no sentido de atender os interesses de um ou de outro, mas no sentido de atender aquilo que é melhor para o coletivo. E é isso que a gente está sempre procurando fazer. O que a juíza Viviane está prospectando para o futuro? Quem sabe retornar para a sala de aula? Fala um pouquinho, assim, do teu pessoal agora para a gente. Sabe que eu estou vivendo um momento em que eu estou repensando, efetivamente, alguns caminhos. Mas, hoje, o que desencadeou isso é um projeto que a gente fez. Eu coordeno uma comissão de justiça restaurativa, de implantação da justiça restaurativa no âmbito da justiça militar estadual, que é algo, assim, inédito no país, né? Porque, na verdade, a gente tem uma resolução do CNJ, que até fixou um prazo para a implantação de projetos no âmbito dos tribunais, mas essa resolução não tratava dos tribunais militares. Ela trata dos tribunais estaduais e federais. E a gente acabou indo nessa linha e criando um projeto para nós, que se tornou um projeto inédito, né? A gente tem aí um acompanhamento de perto, como Tribunal Referência do Tribunal de Justiça do Estado, e também a gente tem observado um interesse muito grande do CNJ na ideia, e é um trabalho, assim, que abriu outros caminhos, vamos dizer, né? Outras possibilidades. A gente vem trabalhando exatamente com a formação, dos policiais militares em justiça restaurativa. E a gente conseguiu, por meio de um convênio com o Tribunal de Justiça, a gente tem um curso que começa agora, a partir de junho, junho e julho e agosto. Foram abertas 98 vagas para policiais militares e bombeiros militares. De uma forma surpreendente, assim, as vagas foram rapidamente preenchidas, houve um interesse muito grande da nossa comunidade, do nosso público externo, e a gente está muito feliz com essa possibilidade. Então, foi o que eu falei, né? Acaba que a gente tenta encontrar outros caminhos, além da nossa prestação judicial, que isso é inevitável, né? E a gente tenta cumprir da melhor forma, mas outros caminhos para também devolver algo para a sociedade. E eu acho que uma formação hoje restaurativa dos policiais, não eles vão atuar como facilitadores em justiça restaurativa, isso vai acontecer, porque alguns vão querer fazer isso. Mas uma ideia de formação, né? Eu costumo falar que isso se trata de uma nova ferramenta de trabalho, de formação para a construção da paz. Eu acho que a gente consegue dar um novo aspecto para o nosso trabalho. Então, hoje, vamos dizer assim, esse é um dos meus principais caminhos dentro da minha profissão. Mas eu não descarto a possibilidade de voltar para o mundo acadêmico, não. Até porque a justiça restaurativa tem me despertado de novo esse interesse. Como é que tu vê essa relação entre o judiciário, a universidade, os alunos envolvidos nesses tantos projetos que vocês desenvolvem? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque é uma fala de um outro lugar, né? Obviamente não é a fala dentro da universidade. Como é que visualizas isso? Eu acho extremamente importante até... Isso tem relação até com esse tema do programa, né? Primeiro, para que eles conheçam, então, de perto essas outras atividades que muitas vezes desconhecem. Porque a gente percebe, a gente, claro, tem estagiários, né? De várias instituições, mas a gente percebe, vamos dizer assim, um certo desconhecimento da matéria que é gerado exatamente porque o direito militar em regra não compõe a grade curricular das universidades, vamos dizer assim, pelo menos na questão ali das disciplinas obrigatórias, né? A gente sabe. A UFN já ofereceu essa disciplina algumas vezes, eu trabalhei com essa disciplina no modo de disciplina, não sei se essa é a nomenclatura correta ainda, mas disciplina optativa, né? E eu acho extremamente importante, por quê? Porque o direito militar acaba abrindo outros caminhos, né? De exercício profissional. Tanto nos concursos, seja para o Ministério Público, por exemplo, militar, que é específico para a magistratura, e eu vejo também na advocacia, assim, um caminho importante. Não só para atuar na justiça militar, seja no âmbito estadual ou da União, mas hoje eu vejo também a importância da advocacia administrativa nessa área militar, né? Dentro dos quartéis e também nas ações administrativas ali que se relacionam com a questão das transgressões disciplinares. Eu acho bem importante e a gente percebe, assim, uma falta de profissionais, assim, especializados nessa área, atuando nessa área. Então, acho que tanto o conhecimento dos projetos, para aproximar, né? Para conhecer de perto o trabalho da polícia militar, dos bombeiros militares, que é um trabalho tão importante para a sociedade, mas também para conhecer esta área do direito que pode proporcionar outros caminhos, de repente despertar interesse de atuação profissional. Quero te parabenizar por todos esses anos de exercício de magistratura, te parabenizar pelos anos aqui também de docente aqui do curso de direito da UFN. Como disse, as portas estão sempre abertas a ti e agradecer imensamente pelo aceite ao convite aqui para participar do programa. Eu que agradeço a oportunidade, né? E também deixo o convite para os acadêmicos da instituição que tiverem interesse de acompanhar as sessões. Inclusive, a gente tem feito sessões virtuais também, muitas, né? A pandemia acabou abrindo esta possibilidade, os nossos processos, eles estão praticamente 100% digital e a gente acabou também instituindo de uma forma um tanto quanto pioneira na justiça militar, as audiências de modo virtual, mas também temos as presenciais. Então, fica também o convite para o comparecimento na auditoria ali no bairro Dores, né? Se quiserem acompanhar. E sempre me coloco à disposição, a gente já realizou as sessões de julgamento naquele lindo espaço ali do tribunal do júri, do prédio do direito. Então, fica à disposição. Agradeço. Maravilha. Nós o que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima. Agradeço.